Pois é, Maíra, mas e o Cruzeiro? Conta pra gente. O Cruzeiro também conquistou um grande resultado, derrotou o Grêmio por 1 a 0. Com ótimas recordações. Foi assim que os cruzeirenses e até colorados que vieram apoiar a Raposa, chegaram à Arena do Grêmio. Ah, boa recordação, né? Eliminação na Primeira Liga, Copa do Brasil. O Cruzeiro é o papai, papai do Grêmio. Tiago, outro gaúcho e também cruzeirense, estava de olho em mais uma vitória contra o Grêmio este ano, pra guardar de lembrança. Sempre freguês, uma vez freguês, tem uma exceção só, mas é freguês. E o resultado veio. Com o gol de Rafael Sobbs, o centésimo do Cruzeiro na temporada, o time Celeste bateu o Tricolor pela terceira vez em cinco jogos este ano. Que os atletas estão dando não só, né? Foi ali recente, conseguimos o título, mas tem que esquecer. Já passou. Eu disse isso no jogo contra a Ponte Preta. Pô, maravilha, comemoraram o que tinha que comemorar, mas a vida segue. E o jogador, o profissional é testado a todo momento. E a gente tem compromisso, compromisso. Então, o próximo a gente tem que ganhar, a gente vive disso. O Cruzeiro soma agora 47 pontos e ocupa a terceira colocação no Brasileiro. Tá? Tranquilão. E pela decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20, o time Celeste empatou com o Curitiba por 1x1 na independência hoje à tarde. A partida de volta será na quinta-feira que vem em Curitiba. E é isso. Mais notícias amanhã, na Alterosa Esporte, às 11h45 da manhã. Ok, obrigada.